Se a tua máquina tá falhando ponto no zigue-zague ou na costura reta, olha que dica top que eu vou lhe dar aí ó Tô costurando na costura reta aqui ó, falhando muito ponto E eu vou mostrar pra vocês como é simples e fácil você resolver isso aí, tá? Aqui falhou bastante ponto, franziu até Trazer aqui uma pontinha de uma coisa aqui pra vocês verem Olha o tanto de ponto que faltou aqui Olha aqui, uma quantidade de ponto sobrando em um canto Outra que cabe até uma ponta da tesourinha total aqui ó, falhando muito ponto No zigue-zague vai dar a mesma coisa, se liga aqui pra você ver Olha que fácil você fazer essa regulagem ó Se liga que você vai, vou resolver aqui agora Sem edição no vídeo, vou botar no zigue-zague Mas tá no zigue-zague, observa que é, opa Observa que a agulha vai bater de um lado e do outro ó Deixa eu segurar a linha aqui pra ela não fugir Aqui ó, bateu de um lado, já falhou, bateu do outro ó Tem hora que parece que é aqueles batimentos cardíacos Ela bate um ponto e as vezes falha, fica aquele pontinho falhando Observa aí que franziu o tecido todinho ó Deixa eu puxar aqui pra vocês verem E agora, vou ensinar você a resolver isso aí ó Deixa eu esticar aqui que ela vai esticar Você vai pegar aí pra fazer o primeiro teste Eu já fiz bastante vídeo ensinando isso aqui Mas é válido tá sempre lembrando Isso aqui é um teste, tá bom? Vou levantar só um pouquinho a câmera pra vocês verem Isso aqui é só pra você fazer um teste Depois você volta pro lugar Mas eu vou ensinar você como resolver Você vai pegar a agulha aí ó Deixa eu abrir um foco pra você ver Vou baixar uns 2 a 3 milímetros Foguei E vou baixar aqui ó Uns 2 a 3 milímetros ó No máximo isso aqui ó De 2 a 3 milímetros Baixei Apertei de volta Você vai girar o volante lá Vai ver se ela não vai bater embaixo Aqui tá no zigue-zague Vou voltar pra costura reta E depois a gente vai fazer o teste No zigue-zague pra você ver ó Vou botar de volta aqui pro meio Você viu que a agulha já botou pro meio certinho E vou costurar no mesmo tecido Deixa eu voltar a agulha aqui Costurar no mesmo tecido E você vai ver que ela já vai fazer a costura reta Isso significa que a barra da agulha Tô batendo a mão aqui o tempo todo A barra da agulha está precisando ser regulada ó Costurando na costura reta aqui ó Não falhou ponto Vou trazer aqui pra você ver que não falhou ponto ó Não falhou ponto E a costura ficou retinha aqui ó Tá vendo? Agora vamos botar no zigue-zague pra ver se ela vai falhar ponto Possa ser que no zigue-zague venha até falhar Mas eu creio que já resolveu bastante Se falhar, vai falhar pouco E aqui mesmo eu vou regular de novo Vou botar no zigue-zague ó A agulha indo lá Vou reduzir o ponto E você vai notar que ela já vai começar a fazer uns pontinhos ó Aqui eu tô costurando Até o momento não falhou ponto Só porque eu baixei a agulha Quem não assistiu o vídeo até o final e tá com esse problema Me baixou a agulha e achou que resolveu Está muito enganado que aí você tá cometendo um erro grande Olha pra aqui, não faltou nenhum ponto ó Tá vendo? Vou trazer, gosto de trazer a cama bem em cima mesmo pra você ver Não falhou nenhum pontinho ó Observa Que não falhou nada Então você precisa Fazer o que? Volta a agulha pro lugar Observe o voltando a agulha aqui Ela vai subir de volta ó Voltou pro lugar Se voltou ela pro lugar Ela não vai fazer mais o zigue-zague Observe que ela vai pular de novo aqui ó Ela vai bater de novo No mesmo lugar ó Sem edição o vídeo ó Vai bater de novo aqui Não vai fazer mais nada ó Nenhum ponto deu ó Baixa ela de novo Baixa ela um pouquinho Faz aquele teste que eu falei que se não vai bater embaixo Não bateu embaixo Faz o outro E continua a costura Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui Que eu não baixei o suficiente Isso aqui pessoal É só pra você identificar Deixa eu ver se não vai bater embaixo Não bateu embaixo É só pra você identificar se a barra da sua agulha Ou a lançadeira tá fora no ponto Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de regular as máquinas Conforme vocês viram aqui ó Voltou a costurar de novo ó Eu vou ensinar você a botar no ponto Bem rapidinho aqui ó O que é que você vai fazer aí Você tira todas as tampas Que dessa vez eu não vou tirar tudo Vou deixar tudo aqui Pra facilitar pra você Com base no que você baixou Se você pudesse marcar aqui ó Na agulha Com base do que você baixou da agulha Você vai subir ela aqui ó Digamos que eu baixei 3mm né Digamos que eu baixei 3mm Eu vou voltar ela pro lugar Subir os 3mm de volta Você vai aqui na lateral Todas as máquinas tem o parafuso Onde você regular isso aqui ó Deixa eu ajeitar aqui pra Pra câmera pegar Eu mostrando que da última vez que eu fiz o vídeo Não mostrou o parafuso Eu folgando Lembra que eu botei O parafuso A agulha de volta ó Vou tirar aqui É rapidinho gente É bem rapidinho Segura a onda aí E não esqueça de curtir o vídeo Porque eu parei aqui Uma produçãozinha aqui Pra tá fazendo esse vídeo Pra ensinar a galera aí Que tem muita gente me perguntando sobre isso E eu gosto de tá Trazendo esses vídeos pra ajudar Então a forma de você me ajudar É somando comigo aí Curtindo o vídeo tá Curtindo se quiser se inscrever também Vai me ajudar bastante Vou descer um pouquinho aqui ó A pessoa falou Ah Tiago eu não vi Eu não vi baixando nada Se você sabe o que é 3 milímetros Você vai saber baixar o que é os 3 milímetros Ou 4 milímetros De acordo A agulha O tanto que ela subiu Que ela desceu Por que eu tô ensinando dessa forma? Porque as vezes Você não vai acertar Botar no ponto da lançadeira O ponto da lançadeira Você só precisa ver Ela passando acima Do furo da agulha Mas aqui eu vou baixar os 3 milímetros Que eu falei pra vocês Sem precisar Olhar nada de ponta de lançadeira O que você não pode É Quando folgar isso aqui Torcer isso aqui ó Pra esquerda ou pra direto Você não pode Em hipótese alguma Você vai baixar A quantidade que você tinha baixado Lá na agulha Deixa eu afastar mais a câmera aqui Pra mim colocar a chave de fenda Você vai baixar A quantidade que eu baixei lá Na agulha Eu vou baixar aqui ó Se ligue Vê se você consegue visualizar Eu baixando ela aqui Não sei se você conseguiu ver Eu tô vendo aqui Vou girar ela só mais um pouquinho E agora eu vou apertar o parafuso aqui Assim que eu apertar esse parafuso Assim que você também apertar o seu parafuso Você roda lá o volante E vê se não tá batendo em algum lugar Se não tiver batendo em lugar nenhum Você vai fazer o seu teste Deixa eu observar Se tá fazendo o laço Tudo direitinho aqui Laçou tudo certinho Não tá falhando o ponto Deixa eu só testar mais uma coisinha aqui Pra ver se tá ok Tá tudo ok Só ficou um pouco distorcido Conforme falei pra vocês Que era pra voltar mais pro lugar E aí Ela já voltou a funcionar Aqui deu uma embaraçada Que eu puxei pra cima Mas eu preciso realmente tirar O fio aqui Porque Ele tem que passar por dentro da chapa de novo E aqui agora eu vou colocar a chapa Olha aqui Colocar a chapa Pescar a linha aqui de novo Deixa eu cortá-la um pouquinho Deixa eu encostar mais um pouco Trazer a cama pra perto de novo Eu tô fazendo assim sem edição Pra vocês verem Que o truque é básico E fácil de você tá fazendo Aqui agora eu vou laçar Lacei a linha E se eu for editar Às vezes as pessoas pensam Que teve um truque Por trás das câmaras Opa Então vai assim sem edição Pra vocês verem Agora eu vou tentar achar Um tecido Aqui O mesmo tecido aqui Eu não vou tampar lá em cima Vou pegar o mesmo tecido E vou fazer o meu teste Já desci Já rodei ali com a Com a mão O tecido tá muito fininho Deixa eu dobrar ele aqui Um pontinho o suficiente Pra vocês verem É Você desceu Comecei devagarinho Deixa eu ajeitar aqui Gente olha aqui Olha aqui como é tão simples A ponta de lançadeira Pulou um pouquinho Deixa eu reduzir ela aqui Pulou um pouquinho Começou a pular ainda Começou a pular Foi bom que chegou aqui Parecendo aqueles batimentos cardíacos Começou a pular Tá vendo Ela pulou essa quantidade aqui Parecendo os batimentos cardíacos Aí você com a tampa aberta de novo Vocês vão fazer o mesmo processo Porém Ao invés de ser 2 ou 3 milímetros Você vai baixar só mais um Porque você já Tinha baixado uma quantidade boa Né Então aí somou Só mais um pouquinho Baixei só mais um pouquinho de nada Não precisa mostrar o parafuso Você viu que a bicha É Movimentou ali Você vai lá com o volante de novo Vê se não bate embaixo Se não bateu Pode tacar o pau Que a sua máquina Está reguladíssima Certo? Vou pegar mais um pedaço do tecido Daqui Aquela parte que já está rebolando demais E vamos fazer esse teste Deixa eu só apertei o parafuso 100% aqui Está bem apertadinho E você vai fazer o teste aí agora E você já vai perceber Que já fez uma grande mudança Na sua máquina de costura Pessoal Não esqueça de Curtir o vídeo Compartilhar com a sua amiga Mostra para alguém aí Para estar me ajudando Nesse canal aí A crescer, tá gente? É uma forma que vai estar Me ajudando sempre Olha que perfeição E coisa simples Básica E prática De fazer Olha que Zig-zag perfeito Os dois lados Eu completei uma por cima Que já tinha outra parte Aqui do outro Mas olha que negócio top Ficou aqui Simples e fácil Comenta comigo Se você achou fácil De fazer essa regulagem Se você gostou Do meu conteúdo Não esqueça de curtir Tá bom? Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau